Olá, esse é o canal Exercícios de Criação Literária e hoje vocês vão ouvir uma entrevista que eu fiz no Rio de Janeiro com o representante de uma editora, a editora Sete Letras. A Sete Letras foi a editora que publicou o meu primeiro trabalho em papel, digamos assim. Eu tinha escrito muita coisa que eu divulgava na internet e muitos anos atrás, 2003 especificamente, eu escrevi um conto que eu mandei para eles e saiu nessa revista Ficções. A revista Ficções, vocês vejam, ela tem um formato de um pequeno livro, broxura. Eu tinha um amigo que publicava a poesia nessa editora, ele me sugeriu que eu tentasse, eu mandei um conto e esse foi o meu primeiro trabalho publicado por uma editora profissional. Alguns anos depois, em 2011, a Sete Letras também publicou o meu segundo romance, que é o romance O Afeto, que eu vou mostrar aqui para vocês. A Sete Letras é uma editora com muita sensibilidade para o texto literário mais artístico e também poesia. Então, nessa entrevista, ele me explicou o que foi o que eu pedi para ele dar o lado realista, como funciona uma editora, uma pessoa que gosta de escrever, que sonha em escrever, nem sempre ela sabe as dificuldades que um editor enfrenta, as dificuldades de produzir, distribuir e tentar divulgar um livro. E foram essas as minhas perguntas. Então, ele explicou como é o recebimento de originais, quantos originais eles recebem por mês e como eles fazem a seleção desses originais. Ele também explicou como é o trabalho na editora, quantos funcionários eles têm, o que eles fazem desde o recebimento do original até a produção do livro e a sua distribuição nas livrarias. E ele também falou, para encerrar, das dificuldades de relação de uma editora com as livrarias e como a relação do escritor com o público pode ajudar nesse processo. Aqui na nossa editora, a gente recebe uma quantidade bem grande de originais, eu acho que uns 200 por mês. Justamente, a editora está sempre aberta aqui para receber o original. Não tem, assim, a princípio, um filtro específico. A gente gosta de ler, de ver a produção o máximo possível. Claro que é muito difícil dar conta desse volume. Um volume muito grande, assim, para ler. A gente vai tentando filtrar, especialmente, aqueles que estão mais de acordo com a nossa linha editorial. Acho que talvez a principal receita, assim, para o envio de original seria o autor procurar editoras que tenham afinidade com a obra dele. Porque, por exemplo, às vezes a gente recebe um original infantil, pouquíssimo trabalho com essa linha infantil. De resto, a gente trabalha muito com literatura brasileira, com também muitos livros acadêmicos na área de ciências sociais. Então, naturalmente, privilegiamos esses autores dessas linhas. A gente tenta fazer a seleção dos títulos com o maior critério e rigor possível, assim, né? Pela qualidade ali e por essa afinidade, assim, né? A gente trabalha até com umas linhas menos comerciais aqui. Trabalha com poesia, trabalha com... Mesmo em literatura brasileira, às vezes até com tiragens menores, porque justamente títulos menos comerciais, às vezes, de autores pouco conhecidos, né? São mais difíceis de entrar no mercado numa escala grande. Então, a editora, embora a gente possa dizer que seja de porte médio, por já ter uma trajetória aqui de vários títulos lançados, ela trabalha, às vezes, até com tiragens alternativas, com coleções de livros com impressão por demanda, com tiragem pequena, às vezes até para uma distribuição exclusivamente aqui online. Enfim, a gente tenta buscar a maior variedade possível de produtos. As etapas aqui naturais desse processo envolvem, primeiro, essa avaliação dos originais, a partir da seleção de um título, né? Que a gente contrate aqui com o autor. Aí a gente entra em produção aqui, faz a revisão, preparação dos originais, projeto gráfico, criação de capa. E a parte de impressão dos livros é terceirizada, nós não temos gráfica própria aqui, então, dependendo da tiragem, do tipo de acabamento, a gente direciona para alguma gráfica parceira. E depois do livro pronto, entra nas etapas aqui de distribuição comercial, divulgação. A editora, embora eu tenha dito que seja de porte médio, no sentido do número de títulos lançados, mas ela é, de certa forma, uma editora pequena, que pelo número de funcionários, a gente tem seis pessoas que trabalham no editorial e outras três no setor comercial. Quer dizer, é uma editora de nove funcionários nesse momento, no total. Até por isso que é difícil de dar conta do volume aqui de originais, porque, ao mesmo tempo que tem o processo de seleção, tem os livros que estão em produção constantemente, tem os livros que acabaram de sair, com a produção de lançamento, convite. Então, é um trabalho constante, diário e intenso para manter a editora sobrevivendo nesse mercado, com as vendas, com as parcerias, enfim, dependendo do que a gente vai conseguindo de resultado com esse processo. Hoje em dia, também, com o número de lançamentos que tem aqui no mercado de livros, eu acho que talvez um bom diferencial seja o autor que sabe usar melhor a rede social e também participa mais do processo, da divulgação da obra, porque é difícil chegar no leitor, né? A estrutura de distribuição convencional, onde a editora tem que mandar o livro em consignação para a livraria. E o número de livrarias não vem crescendo, né? De uns anos para cá, né? Permanece meio estacionado, quer dizer, o espaço de exposição dos livros é muito restrito, tem mais livro do que espaço em livraria. Então, todos os espaços alternativos, espaço de divulgação, que, às vezes, o próprio autor também, hoje em dia, como a gente tem pela internet, pelas redes sociais, assim, talvez um alcance maior nesse sentido, assim, né? Um alcance de chegar direto ao leitor. Eu acho que isso pode ser um diferencial para um autor novo, especialmente, né? Justamente por isso, porque as livrarias vão sempre dar um espaço maior para os autores mais consagrados, para os autores, às vezes, estrangeiros, autores que já vendem mais, e mesmo para os gêneros que vendem mais, os gêneros mais comerciais. E que, em geral, nem são os gêneros mais literários, né? São outro tipo de livro, às vezes, de culinária, de bem-estar, de saúde. E a livraria tem um espaço físico restrito para expor todos os livros. Então, especialmente no caso aqui da nossa editora, que trabalha muito com literatura e que tem um viés mais da arte literária do que, essencialmente, do produto comercial, né? Claro que a gente tenta fazer essa ponte, mas esse processo é um processo lento, até o autor ficar conhecido pela produção literária. Então, acho que pode ser um diferencial interessante, assim, essa participação maior do autor no processo de edição mesmo, de divulgação da obra. Se vocês perceberem, eu não perguntei nada propriamente literário, porque eu queria dar uma visão do mundo real, concreto, quem trabalha no dia a dia com o livro, como é o trabalho dessas pessoas. Então, é isso. Até a próxima semana, uma boa semana para vocês e bom trabalho para quem estiver escrevendo. Tchauzinho!